E o fim de semana do futebol, né? Foi cheio de despedidas. É verdade, em Barcelona, muita emoção pro adeus do Iniesta. Você tá com o conjuntivista vermelho, é seu olho. O Iniesta entrou em campo pela última vez como jogador do Barcelona. Os jogadores adversários do Real Sociedad fizeram o passírio para receber o cara. A torcida fez um mosaico exclusivo pra homenagear Iniesta. Iniesta infinito. Foram várias e merecidas homenagens. No jogo, uma pintura do Felipe Coutinho, contratado pra substituí-lo. Vamos torcer pro Coutinho fazer isso na Copa da Rússia. E na hora da substituição, a explosão da torcida. Emoção do jogador. Afinal, foram nove campeonatos espanhóis, quatro vezes a Liga dos Campeões, seis Copas do Rei. Além de ter feito o gol do título da seleção espanhola na Copa 2010. É muita história. É muito respeito mútuo. O adeus de Andréa Ziniesta no Jan, 34 anos, agora ex-jogador do Barça. Ídolo eterno do time catalão. É meio parecido com o futebol do Lúcio. Ele tem a mesma... Aham, é com certeza. A mesma pegada ali. Você realmente é fã do Lúcio, né? Cara, se não fosse...